Olá, meu nome é Glória, eu sou designer de interiores há 30 anos, e nos últimos dois anos eu tive que parar. E agora eu estou retornando ao mercado de trabalho novamente e resolvi buscar algumas coisas no YouTube, como os cursos de design, para me atualizar. E eu vi um vídeo do curso A Arquiteta e achei bem interessante e entrei no site. E fiquei encantada, porque ela tem um conteúdo muito grande, tanto para design de interiores, para gerenciamento de obras, para arquiteto, para engenheiro. E eu achei muito interessante e me inscrevi. Estou fazendo o curso e estou amando, muito bem explicado, muito bem, com bom conteúdo. Então eu super indico esse curso, porque além desse eu vou fazer os outros também. Eu acho que tem muita coisa interessante para aprender ali. Então eu super indico esse curso.